Galera, vou fechar a live, um beijo pra vocês Amanhã tem live da madrugada Muito obrigado Tem mais um áudio aqui que eu vou botar, o último áudio Fala tio Chico, beleza? Não sei se você vai ouvir meu áudio, mas Vou mandar uma dúvida Eu queria que você comentasse Referente A escassez de motos Que está acontecendo devido As fábricas Não conseguirem produzir O suficiente devido a pandemia E através disso Os preços Das motos ficarem nesse nível Exorbitante, fora o prazo de entrega Que é um absurdo Eu já agradeço, parabéns pelo Pelo canal e Bons ventos pra nós todos aí Marcelo Tadeu, eu já fiz um vídeo Obrigado pelo áudio, queridão Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Isso aí é um movimento coordenado entre as Montadoras, diminuir a produção Para aumentar a demanda Diminui a oferta Aumenta a demanda Aumenta o preço Aí as pessoas ficam nessa sensação louca De que vai aumentar o preço Que não tem moto no mercado Vamos comprar logo Porque senão vai aumentar Isso é um movimento provocado Ainda tem abestalhado que diz aqui Que escreveu no... Não aqui na nossa live Mas escreveu lá no vídeo que eu fiz Dizendo que eu estou fazendo o movimento anticapitalista É um imbecil que escreveu isso Um mal acabado mesmo Só que um mal acabado de verdade Um estúpido Que eu não sou anticapitalista Muito pelo contrário Eu sou capitalista sim E eu não sou anticapitalista Só que eu sou esperto Eu tenho o olho aberto E eu sei muito bem O que a indústria faz Em movimento sincronizado Eles estão em conjunto Diminuindo a produção E não tem nada Não tem motivo nenhum Para diminuir a produção Eles tem como aumentar a produção Eles tem como liberar a moto Tem sim É muita descaração da indústria Fazer isso com o povo brasileiro Do jeito que a gente está hoje E o brasileiro é trouxa Porque entra na fila Você que está na fila de uma CB500X Você é um trouxa A não ser que você esteja Com o consórcio contemplado Mas se você foi lá Pisou na concessionária Para comprar uma moto Viu que estava lá Na fila de espera E você comprou Você é um trouxa Trouxão Com exceção do pessoal do consórcio Que aí não tem culpa mesmo Mas você faz parte Você que comprou uma moto Está na fila Eu estou na fila Estou na fila Vou comprar A moto vai sair daqui a seis meses Vai sair daqui a um mês Aí o otário vai lá e compra Comprei minha CB500 Opa Paguei 28 mil Paguei Não Paguei 35 mil reais É um otário É um trouxa Trouxão Tá bom Nada vai mudar Enquanto tiver gente otária assim E babaca dizendo Que eu sou anticapitalista Enfim Beijo para vocês aí É capaz de me chamar de comunista Pois é Tem gente que É capaz de me chamar de comunista Tá dizendo aqui Tio Se tu não é trouxa Os caras te chamam de comunista É isso aí Vamos chamar de comunista já já Logo eu Que sou Altamente capitalista Altamente capitalista E sou ainda Um Ó Eu ainda sou um liberal Gente Eu sou um liberal Eu acho que não tinha nem que ter carteira de trabalho Carteira de trabalho É a coisa mais Fascista que existe É a carteira de trabalho A carteira de trabalho foi feita por um fascista aqui no Brasil Eu não vou entrar nessa seara não Porque vai dar caca Carteira de trabalho é um lixo Não deveria nem existir essa bosta de carteira Aquela carteirinha ali dos anos 40 Que ali foi feita por um cara chamado Getúlio Vargas Tá Vai procurar saber quem é Getúlio Vargas Vai se informar saber quem é Getúlio Vargas Pra depois me chamar de comunista Eu não tô dizendo que foi você não Tá É Iron Não foi você não Mas tem gente que é capaz de me chamar de comunista mesmo Comunista de Halley É isso aí Gostei Samir Gostei Samir nada Tá dizendo aqui Comunista de Halley Carteira de trabalho É a coisa mais fascista que existe Eu odeio carteira de trabalho Eu odeio ter que assinar carteira de trabalho É a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida É eu ter que ter uma carteira de trabalho Pra comprovar onde eu estava Onde eu fiquei É estúpido É fascista isso Isso é fascista Vai procurar saber quem foi Getúlio Getúlio fez muita coisa boa Porque Gente É como eu falei É Yin Yang Yin Yang Vocês olharam já o que é o Yin Yang Eu vou abrir aqui pra fechar a live O que é o Yin Yang Yin Yang Aquele símbolo Do Yang Eu vou ler o que é É uma filosofia Religião Na cultura chinesa Par de forças Ou princípios fundamentais Do universo Ao mesmo tempo Antagônicos E complementares Em perpétua Oscilação De predominância Supremacia relativa Ou passageira Do Yin Ou do Yang Presentes Nas manifestações Orgânicas Psicológicas E sociais Do ser humano E na dimensão Inorgânica Da natureza Isso aqui Que vocês vão ver agora É o Yin Yang Isso se aplica Pra tudo Na vida de vocês Tudo Absolutamente tudo Em todo lado bom Tem um lado ruim Em todo lado ruim Tem bondade Ninguém é de todo mal Porque é a bondade Ninguém é de todo ruim Porque é a maldade Nem tudo É maravilha Porque existe um ponto negativo E tudo que é muito bom Tem alguma perda Então tudo pra sua vida Tem esse balanço Se não houver o balanço Não há vida Não há razão O universo Ele é Esse equilíbrio Tudo é equilibrado Se houver A mínima Mudança Nesse equilíbrio Não existe o todo Então É com isso que eu fecho a live Pra vocês entenderem Que tudo Tem dois pontos de vista Tudo Tudo Nunca existe só um ponto de vista Não existe só um ângulo Existe sempre uma forma diferente De se ver Tá bom gente? Um beijo pra vocês Amanhã Two minutes to midnight A live mais lascada do mundo Com a participação de vocês Que a melhor coisa que existe aqui É a live com a participação de vocês Eu amo vocês Tá bom? Beijo Até amanhã E fiquem aí com a voz maravilhosa Do lascado que não tava aqui hoje Mas que a gente adora de paixão Esse alemão brasileiro Chamado Cristiano K Que eu odeio Odeio muito Boamba boamba Só em alemão Ach do amor Deve ter que tivésse Odeio que... Isso pode não ser verdade, o cara é simplesmente loucura. Para a família Sepúlveda, porque é Salvador, Bahia, e os pais são São Paulo, sim, sempre bom, bombe, 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 bombe. Bombe, 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 bom Legenda Adriana Zanotto